Música Alterações no trânsito de Porto Alegre para recapiamento nos próximos 15 dias. O tráfego de veículos na Avenida Ipiranga, no sentido centro-bairro até o cruzamento com a Salvador, França, terá desvios e bloqueios parciais de faixa para a recuperação de trechos não contínuos de asfalto. Em caso de chuvas durante o dia, o cronograma pode ser ampliado. A ação integra o plano de conservação para evitar os buracos. Nós precisamos agir preventivamente para que o custo dessas obras seja mais econômico e que a gente possa, com menos recursos, fazer mais obras. É um programa que nós vamos levar em torno de 12 meses trabalhando forte. Nas diversas avenidas da capital, são mais de 280 ruas que a gente quer ver se preventivamente a gente ataca o problema sem que abra o buraco e sem que a gente precise estar gastando na operação tapa-buraco. Os trabalhos iniciaram pelo trecho de 1.080 metros quadrados da Avenida Edivaldo Pereira Paiva, no acesso à Ipiranga. Das 9 da noite de ontem até às 4 horas da madrugada, foi feita a fresagem do asfalto antigo. Durante o dia, sempre das 10 da manhã às 5 da tarde, 5 centímetros de camada asfáltica farão o recapiamento. O investimento para 12 meses na recuperação de vias será de R$ 60 milhões em recursos próprios e R$ 30 milhões de financiamento do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Novas parcerias estão em andamento para a licitação de outros trechos da cidade. Teremos trechos que vão ser completos da requalificação funcional. E também terão trechos que já foram estudados, quase 100 quilômetros, que terão uma recuperação mais profunda, estrutural, que vai mexer com aquelas camadas inferiores ao asfalto, da base, do subleito. Então, Porto Alegre está planejando para fazer um trabalho preventivo para que, a cada ano, consiga levar a vida útil desses pavimentos que estão totalmente deteriorados. A chuva chega para a maior parte das áreas do Rio Grande do Sul após o calor fora de época. A instabilidade se mantém ao longo do dia e deve se prolongar nesta semana. Ventos fracos na região metropolitana com perspectiva do tempo piorar à noite na capital. Em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima de 27 graus. Oscilação menor em São Miguel das Missões, entre 18 e 25, mas a previsão é que também chova à noite na cidade. Ao norte do estado, em Herval Seco, os termômetros vão de 19 a 28 graus. O presidente Jair Bolsonaro vetou o trecho da medida provisória que isentava a cobrança de bagagem de até 23 quilos em voos domésticos. Desta forma, as companhias aéreas poderão voltar a cobrar pelas bagagens despachadas. A isenção fica apenas para bagagens de mão até 10 quilos. A medida que abre 100% do setor aéreo ao capital estrangeiro foi apresentada pelo governo de Michel Temer e aprovada pelo Congresso em maio. A cobrança foi inserida por emenda parlamentar. Segundo a assessoria da presidência, o veto se deu por razões de interesse público e violação ao devido processo legislativo. O Congresso Nacional poderá derrubar o veto presidencial. Ainda não há previsão de quando o Parlamento voltará a tratar do assunto. O Superior Tribunal de Justiça julga nesta terça-feira o Recurso Especial do Ministério Público e da Associação dos Familiares das Vítimas do Incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, para que os réus do caso sejam levados à júri popular. A decisão contestada determinou que um magistrado, em primeira instância, julgue os proprietários da Casa Noturna por homicídio culposo, sem intenção, e não por dolo eventual, quando os responsáveis pelo fato assumem o risco de provocar mortes. A tragédia aconteceu em janeiro de 2013, na cidade da região central. 242 pessoas perderam a vida e mais de 600 ficaram feridas. A concessão da rodoviária de Porto Alegre foi debatida na tarde desta segunda-feira durante a audiência pública no plenarinho da Assembleia Legislativa. No encontro, foram levantadas questões sobre o edital, que deve ser divulgado no segundo semestre deste ano. Entre os pontos ainda em discussão estão a situação do entorno do terminal, no centro da cidade, além de possíveis reajustes de produtos e serviços. Não dá para tratar só de um prédio novo da rodoviária, sem tratar do entorno. O entorno é mobilidade, o entorno é calçado, o entorno é taxista, o entorno é hoteleiro. Então, esse é um ponto muito importante. O outro ponto é uma zona de transição um pouco mais maleável para aqueles que estão lá há muito 20, 30 anos como permissionários. Eles não podem ser dados a eles, na minha avaliação, dois meses, três meses, para eles saírem. Acho que esse é um outro tema. Três empresas estão interessadas em assumir a operação do principal terminal rodoviário gaúcho. O prazo de concessão será de 25 anos, com investimentos de 76 milhões de reais. Segundo o Daer, o Estado não tem intenção de que a rodoviária mude de localização e não há possibilidade de aumento do preço das passagens pela empresa vencedora da licitação. Todas as passagens do sistema intermunicipal são reajustadas por lei uma vez ao ano. Então, tudo isso que está se tratando em relação à reforma da rodoviária e a uma nova concessão não impactam de forma nenhuma nas tarifas que os usuários pagam. As tarifas vão continuar sendo reajustadas anualmente com base na legislação vigente. A rodoviária da capital recebe cerca de 20 mil pessoas por dia. No total, são 800 linhas de ônibus. A nova ponte do Guaíba está sob análise do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Em resposta ao Ministério Público Federal, o DENIT confirmou que a altura da obra é avaliada. Apontamentos de uma empresa especializada indicaram que o consórcio responsável deixou a ponte em torno de 40 centímetros mais baixa do que deveria. O DENIT nega o risco da água passar por cima da edificação em caso de cheia e não antecipa quanto tempo a construtora terá para eventualmente executar novo projeto após a conclusão do processo administrativo. O DENIT, O DENIT. O DENIT. Legenda Adriana Zanotto